Com o início dos campeonatos estaduais aqui no Brasil e a retomada dos campeonatos na Europa, nós, apaixonados por futebol, queremos ter o máximo de notícias possíveis na palma de nossas mãos, certo? Por isso, quero te apresentar mais uma vez o OneFootball. Através desse aplicativo, você encontra tudo sobre os seus times e jogadores favoritos. Na prática, você customiza tudo o que quer ver, é notificado sobre o que quiser e tem tudo o que um fã do futebol precisa. E mais, agora através do recurso Head2Head, você ainda acompanha o resultado parcial de uma partida específica com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes de até 5 anos atrás, ideal para a tua aposta esportiva. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o OneFootball, o link está na descrição e no comentário fixo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal traz uma lista especial com os nomes de alguns treinadores brasileiros que agora em 2023 terão o desafio de trabalhar em seleções menos conhecidas, que aqui chamamos carinhosamente de seleções alternativas. Confere só! Atualmente na posição 164 no ranking da FIFA, a modesta seleção de Ivano Atu resolveu apostar no trabalho de um brasileiro para tentar resultados mais expressivos agora em 2023. Em 2023, trata-se de Emerson Alcântara, de 52 anos. Apresentado oficialmente em novembro de 2022, Emerson é pouco conhecido por aqui, já que a maioria dos seus trabalhos como treinador foi em clubes do interior do estado de São Paulo. Já fora, ele teve a experiência de comandar clubes de Mianmar e entre 2012 e 2013 esteve à frente da seleção do Timor-Leste. Considerado uma das maiores contratações já feitas pela federação local, Emerson assinou um contrato de dois anos e, além de técnico da seleção principal, ficará responsável por um programa de desenvolvimento do futebol de Ivano Atu. A ideia é que o brasileiro ajude a melhorar o nível técnico do país. Além disso, ele também será o responsável por praticamente todas as seleções de base de Ivano Atu. O principal objetivo é tentar uma vaga no torneio de futebol das Olimpíadas de 2024. Ex-lateral de muito sucesso na Europa e com passagens recentes por clubes como Lyon e Corinthians como treinador, Silvinho terá agora pela frente um dos maiores desafios de sua carreira. Isso porque, no último dia 9 de janeiro, ele foi anunciado como novo treinador da Albânia, seleção que hoje ocupa a posição 66 no ranking da FIFA. Livre no mercado desde fevereiro de 2022, quando foi demitido do Corinthians, Silvinho está com 48 anos e assume a Albânia com um contrato válido por 18 meses. Contando com uma comissão técnica composta por nomes como também brasileiro Doriva e o argentino Javier Zabaleta, ele terá como maior desafio classificar a Albânia para a Eurocopa de 2024. Vale ressaltar que até hoje o país conseguiu participar apenas uma vez dessa competição europeia. Foi na edição de 2016, onde foi eliminado ainda na fase de grupos. Campeão olímpico com o Brasil em 2016, o treinador Rogério Micali, após acumular alguns trabalhos sem sucesso em clubes aqui do Brasil, e também depois de uma passagem relâmpago pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, encara agora um dos trabalhos mais alternativos de sua carreira. Ele hoje é o comandante da seleção egípcia sub-23. Contratado em agosto de 2022, Micali, que atualmente está com 53 anos, foi escolhido para função pela Federação Egípcia justamente pela sua histórica conquista com o Brasil em 2016. E claro que sua meta principal é levar o país africano para as Olimpíadas de 2024. Até por isso, seu contrato por lá, na teoria, é válido até agosto de 2024. Digo isso porque, caso o Egito seja eliminado da disputa por uma vaga para esses Jogos Olímpicos, o contrato do brasileiro é automaticamente rescindido. Atualmente com seis jogos de invencibilidade, o Egito tem no próximo mês de março um duelo decisivo de mata-mata contra a Zâmbia. Se vencer, disputa uma fase decisiva no Marrocos. À frente da desconhecida seleção das Ilhas Virgens Americanas, considerada a quarta pior do mundo de acordo com o ranking da FIFA, temos mais um brasileiro. Estou falando de Gilberto Damiano. Radicado em Londres há um pouco mais de 20 anos, Gilberto está com 46 anos e nunca trabalhou aqui no Brasil. Na verdade, ele fez boa parte de sua carreira como treinador de futsal em times ingleses. Mas em 2018, por indicação de um amigo dos Estados Unidos, passou a integrar a comissão técnica da seleção das Ilhas Virgens Americanas. Promovido ao cargo de treinador principal em 2019, esse brasileiro, curiosamente, é um dos poucos do nosso país a possuir praticamente todas as certificações internacionais possíveis, inclusive a UEFA Pro. Mas, apesar disso, sua principal missão nesse pequeno território é ajudar na organização e no desenvolvimento do futebol. Afinal, esse esporte está longe de ser um dos mais populares por lá. Quem acompanha o Gol de Canela também no Instagram deve conhecer o próximo personagem, já que no nosso antigo perfil até já fizemos uma live com ele. No comando da seleção da Tailândia, temos o brasileiro Manu Polkin. Natural do Rio Grande do Sul, Manu teve uma carreira como meio-campista em clubes da Alemanha e do Chipre, mas, como treinador, construiu praticamente toda a sua carreira no futebol da Tailândia mesmo, com destaque para uma passagem pelo Bangkok Uniter, onde ficou entre 2014 e 2020. Por isso, em setembro de 2021, com a saída do japonês Akira Nishiro, ele foi o escolhido para assumir a seleção local. Até agora, além de ajudar a equipe a subir 11 posições no ranking da FIFA, Manu já venceu duas vezes a AFF Cup, principal competição de seleções do Sudeste Asiático. E para finalizar, bora falar de mais um brasileiro que recentemente foi campeão com uma seleção alternativa. Em setembro de 2022, o brasileiro Marcos Guzmão ajudou a modesta seleção de Papua Nova Guiné a vencer a Copa Primeiro-Ministro, um torneio de futebol disputado entre as seleções da Melanésia, uma sub-região da Oceania. Aos 56 anos, Marcos tem uma das carreiras mais alternativas desse vídeo, já que nos últimos anos, acumulou trabalhos em times da China, Ilhas Maldivas, Emirados Árabes Unidos e Japão. Além disso, entre 2014 e 2021, ele também teve uma longa passagem pela própria seleção de Papua Nova Guiné. Recontratado em 2021, o brasileiro já entrou para a história desse país oceânico, uma vez que a conquista da Copa Primeiro-Ministro foi o primeiro título internacional do futebol de Papua Nova Guiné. Na opinião de vocês, qual desses treinadores já poderia até ter uma vaguinha em um clube grande aqui do Brasil? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho